Ela não quer compromisso pra ela, virou estourado pra sair Tá solteira, quer curtir a vida junto com as amigas mais top do lado E quando ela vai pra night, chega do jeito que eu me amarro Joga o cabelo de lado e manda aquele gingado Que ela desce, sobe no embalo Na sequençado, na sequençado, na sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Que ela desce, sobe no embalo Na sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Que ela desce, sobe no embalo Então vai Desce, sobe no embalo Na sequençado estralo Desce, sobe no embalo Na sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Escuta que essa aqui é mais rua do Neto D.K. Que ela desce, sobe no embalo Na sequençado, na sequençado, na sequençado estralo Desce, sobe no embalo Na sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Ela não quer compromisso pra ela, virou história do passado Tá solteira, quer curtir a vida junto com as amiga mais top do lado E quando ela vai pra night chegar do jeito que eu me amarro Joga o cabelo de lado e manda aquele gingado Que ela desce, sobe no embalo Na sequençado, na sequençado, na sequençado estralo Desce, sobe no embalo Na sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Que ela desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe no embalo Na sequençado estralo Desce, sobe no embalo Na sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Que ela desce, sobe no embalo Então vai Desce, sobe no embalo Na sequençado estralo Desce, sobe no embalo Na sequençado estralo Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Mostra que tu representa e pina a bunda, caralho Esse é o DJ Yuri Matins, mão de ouro, caralho O DJ Yuri Matins